A última vez que os comerciantes em Fátima tiveram lucros acima do normal foi quando o Papa Francisco esteve presente para o primeiro centenário das aparições na cova da Iria. Com a Jornada Mundial da Juventude e como em qualquer festival, o merchandising é parte integrante do comércio local. Vemos bastante diferença no negócio, mesmo este verão nós achávamos que estava a ser muito fraco, porque estávamos a vender muito menos do que o verão passado, mas agora nesta semana já está tudo a recompor-se ao normal, até melhor do que estávamos à espera. A mercadoria mais popular em Fátima consiste em pequenas lembranças de baixo custo, mas a torrente de clientela é tal e ainda por cima jovem, que acaba por traduzir-se em lucros que compensam os meses mais fracos do ano. Para os jovens, pulseiras de aço, pulseiras de outro tipo, lembranças que as levam a ínames, lembranças para os familiares, é só o que a juventude quer. Posso dizer bem, acho bem, porque os jovens levam lembrancinhas pequenas, mas é muita, porque são muitos, pronto. E é uma alegria que está, eu adoro jovens e é a música, eles, é tudo muito bom agora. Mas teve mal, o julho teve muito mal e o junho também. Não parecia verão, mas agora está, temos a recompensa, graças à Nossa Senhora. O que os jovens mais compram são coisinhas pequenas, pulseiras, terços, terços das ordenadas, os portas-chaves, fios, é essencialmente assim, coisinhas pequeninas, não as imagens grandes como estávamos habituados no mês de agosto, mas as coisinhas pequeninas que são fáceis de transportar, não se partem e têm para eles muito significado, porque também trocam muito uns que os outros. A venda de mercadoria religiosa deverá ter o seu expoente este sábado com a visita do Papa logo pela manhã, com uma duração prevista de duas horas.